Há pouco, o senador Paim, o senador Mozarildo, falaram sobre o Dia do Servidor Público. E eu quero aqui dar o meu abraço a todos os servidores públicos do Brasil, como eu, servidor da Universidade de Brasília, e dizer que não fossem nós onde estaria o Brasil hoje, senhores professores, senhores médicos, senhores planejadores. Por isso, eu dou um grande abraço, mas quero dizer e falar aqui de um servidor público que não merece abraço, o servidor público número um do Distrito Federal, que é o seu governador, que é o presidente, é o servidor público primeiro do país. Cada governador é o servidor primeiro do seu Estado. E o governador do Distrito Federal, além de que nesses dois anos não mostrou para que veio, sua única obra é uma obra que ele herdou do governador Arruda e que ele está levando adiante, quase dobrando o custo de construção e de equipamento do estádio, que não vai servir para praticamente nada depois, salvo um elevadíssimo custo de manutenção. As pessoas esquecem que depois de fazer um prédio, tem que mantê-lo. A África do Sul, senhora Luiz, está derrubando os estádios que fez para a Copa, pelo custo da manutenção, e o daqui vai ser muito mais caro. Além de estar hoje a educação não melhor, a saúde não melhor, a segurança muito pior do que era antes, agora ele fez um gesto que merece todo o repúdio nosso, que é sair daqui para assinar um contrato do qual ele foi apenas testemunha e fez uma viagem com uma comitiva enorme para Singapura, para ser testemunha de um convênio, de um acordo, de contrato de uma empresa de Singapura para pensar o futuro do Distrito Federal. Eu e o senador Rodrigo Hollenberg, faz mais de 20 dias, mandamos para ele uma lista de consultas porque não precisou de licitação, porque no Brasil não há profissionais capazes de fazer essa reflexão sobre o futuro. Uma série de perguntas, até hoje não merecemos nenhuma resposta dele, nem acusar recebimento aconteceu. Por que esse contrato cheio de equívocos e suspeitas que nós, inclusive, tivemos dificuldade em conseguir o próprio contrato? A resposta, nada. O contrato conseguiu-se através do Facebook, depois de pressionarmos porque queríamos saber o que era o contrato. Pois bem, o que a gente percebe, senador, é que a iniciativa desse trabalho foi da empresa e não do governo. Não foi o governo que buscou a empresa, foi a empresa que buscou o governo e não tem para vender isso. O que rejeita, o que fere, inclusive, o artigo 174 da Constituição, que diz que o planejamento do futuro é uma obrigação do governo ou dos governos, do Estado. As empresas, elas são contratadas para definir como fazer para onde a gente quer ir. Agora, contrataram uma empresa para dizer aonde a gente deve ir. E não, como ir, se aqui não houvesse ninguém capaz, como ir para os destinos que nós definimos? Não. Nós vamos colocar na mão dessa empresa, uma empresa lá de fora, do outro lado do mundo, como cuidar do futuro do Distrito Federal, a capital de todos os brasileiros. Não é a capital só dos dois milhões que aqui vivemos. O governador do Distrito Federal tem a responsabilidade sobre o Estado do Distrito Federal, mas também sobre um Estado que é a capital de todos os brasileiros. Pois bem, eu sou daqueles que defendem os contratos, os acordos público-privados, sem dúvida alguma. Isso é uma coisa positiva, desde que o objetivo seja definido pelo público, não pelo privado. Fazer uma parceria público-privada para gerenciar um hospital, correto, desde que o governo diga que tipo de hospital, que tipo de saúde vai trazer, que tipo de doenças vai cuidar. E não o contrário. A empresa que vai dirigir o hospital dizer qual é o serviço que ela vai prestar. E é o que nós estamos vendo. Uma coisa mais trágica do que a privatização que se falava, porque é a privatização do propósito. Mas tem outra coisa mais grave, é que essa privatização vai ser paga com dinheiro público, vendendo-se terrenos que pertencem ao Estado, que a nação brasileira deu ao Distrito Federal no início de Brasília, para que financiasse seus investimentos. tudo indica, quando a gente reflete, por que essa coisa esdrúxula de receber uma proposta em 13 dias aprovar, senador Rodrigo, passou pela assessoria jurídica, passou pelo Conselho da Terra Capes, passou pela diretoria em inglês. Em inglês. Por quê? Porque foi feito lá o contrato, não foi feito aqui. E a gente vê a data da tradução. O governo, pelo Facebook, a gente pode ver a tradução. A data da tradução juramentada é posterior à data da aprovação pela assessoria jurídica e pelo órgão que vai fazer o acordo e pagar as contas, que é a chamada Terra Capes, a dona de todas as terras ainda nas mãos do Estado, no Distrito Federal. Como é possível passar um contrato em inglês por todas as instâncias? Eu não vou nem discutir a capacidade linguística de todos os nossos advogados, de todos os conselheiros, mas independente deles serem muito bem formados em inglês a ponto de conhecer as nuances do texto jurídico, não é o certo, não é o correto, é prova de um subdesenvolvimento, de uma submissão, de um provincianismo vergonhoso. E o que está por trás? Alguma coisa tem que estar. Só vejo, senador Rodrigo, duas alternativas. Um é um grande factoide desses fogos que terminam estourando na mão. Factoide. Quer dizer, estou fazendo alguma coisa, já que não faço nada para a educação, nada para a segurança, nada para a saúde. A gente faz um acordo com Singapura, esse país que, de fato, é um exemplo de eficiência, até porque é um exemplo de educação de base. Se o governador quisesse trazer alguma coisa de Singapura, fosse nas escolas, bem como uma eleição do ponto de vista do uso de equipamentos modernos. E que eu saiba, o governador do Distrito Federal, que tem viajado muito, nunca visitou uma escola nas suas viagens ao exterior. Que eu saiba, nunca visitou uma escola. Pois bem, se não for um factoide, o que seria? E aí é que está o grave. O que dá impressão, senador Aluísio, é que o estádio começa a ficar sem dinheiro para ser concluído. E a saída que está se encontrando é vender o mais rápido possível terrenos da chamada Terra Cap para investir no estádio. Essa é a tragédia da privatização. O Partido dos Trabalhadores critica o Fernando Henrique Cardoso quando privatizou as telecomunicações. Mas ele privatizou e ela deu um salto. Ou seja, foi um processo de ganho para a nação brasileira. Aqui vai se jogar todo o dinheiro na venda de grandes lotes, de grandes terrenos, caros terrenos, e num momento ruim de vender, porque está num momento de depressão o mercado de terrenos no Distrito Federal e no Brasil e no mundo inteiro, num momento ruim para se vender, vai vender para jogar num estádio. E que estádio? Nós não temos uma torcida do Corinthians aqui como o senhor tem no seu estado. Nossos times são muito novos. Aqui a maior parte veio de fora e ainda deixou seus times nos seus estádios, como eu mesmo costumo considerar que o meu time é o Náutico. Ficaram lá os nossos times. E aqui se fez um estádio de 40 mil habitantes, o governador Agnello, e já tinha um estado chamado Mané Garrincha, dois estádios com mais de 30 mil. Por que inventaram de fazer 70 mil? O que a gente apura é que foi a tentativa de trazer para aqui o jogo de abertura ou o jogo final? Porque a FIFA, pelo que eu procurei ver, ela aceita estádio de 35 mil espectadores para assistir os jogos, mas exige 70 mil para a abertura e para o jogo final. E aqui inventaram de querer ser a sede da abertura. Quando não tinha como encher aquele estádio, mesmo sendo a abertura ou sendo o último jogo, a não ser que o Brasil jogasse no final. E o que é incrível é que o governador Agnello, durante a campanha e eu estive ao seu lado, ele dizia que esse estádio é uma megalomania superfaturada pelo governador Arruda. Disse e repetiu isso. Ele está fazendo mais caro do que o Arruda estava planejando e mais megalomaníaco ainda. Sabe qual é a altura do estádio nosso? O do Maracanã é de 30 e poucos metros. Aqui são 50 metros, até isso, para dar uma ideia de megalomania. E isso o dinheiro é muito grande que precisa. Então, tudo indica que esse acordo visa facilitar a partir das determinações que essa empresa de Singapura vai fazer para nós justificar a venda de terrenos. Porque, sem essa justificativa, fica difícil vender isso de uma maneira tão rápida. Mas, mais grave, ou igualmente grave, são 39 páginas que eu vi desse contrato, que foi difícil conseguir até que eles botaram no Facebook. Nessas 39 páginas, não se fala em patrimônio histórico. Ou seja, lá a empresa talvez nem saiba que Brasília é patrimônio histórico. Não se fala. Não se fala e diz com clareza que esse não é um papel nem restaurante deles dizer o problema de água, o problema de luz, o problema do transporte, ou seja, a infraestrutura. Eles não têm obrigação disso. Eles vão fazer um projeto solto. Não vão dizer quais são as infraestruturas necessárias. Não vai dizer, está escrito isso. Não é obrigação da empresa definir a compatibilidade do que eles vão fazer com as leis brasileiras. Pode acreditar isso? Não tem obrigação a empresa estrangeira que vai fazer o projeto de buscar a compatibilidade com a legislação brasileira. Ou seja, pode ser um projeto compatível com a legislação de Singapura. Mas, aqui, não se precisa olhar a compatibilidade local. Tudo isso mostra que o governador está radicalmente equivocado e que insiste em não debater o assunto. O senador Rodrigo e eu mandamos um documento a mais de 20 dias e não recebemos nada, salvo algumas agressões pelos jornais. Uma, faz algum tempo atrás, numa entrevista, disse que quem é contra isso é provinciano, não tem ideia de futuro. E, essa semana, disse que é coisa de gente pequena. Ou seja, de fato, eu sou baixinho comparado com a altura dele. Não há dúvida. Mas não justifica ele usar esse argumento para fugir da obrigação de dizer ao povo do Distrito Federal o que eu, o senador Rodrigo e outros, como o deputado Pitman, deputado Reguffi, estamos tentando saber para passar ao povo do Distrito Federal e do Brasil. Porque o Distrito Federal é capital de todos os brasileiros. O que a gente faz aqui, a gente tem que prestar contas ao Brasil inteiro. Até porque, se não fizermos isso, nós perdemos a legitimidade da autonomia, que muitos contestam. Muito contestam a autonomia do Distrito Federal. Muitos dizem que a capital deveria ser administrada pela própria União. Se nós não agirmos certo, com responsabilidade, com rigor, perdemos a legitimidade de elegermos o nosso governador, de elegermos senadores, deputados locais e deputados nacionais. E é isso que está acontecendo. O governador está comportando-se de tal maneira que, em breve, nós podemos perder a legitimidade de nós, daqui do DF, administrarmos a capital de todos os brasileiros. O senador Aníbal. Permita-me interrompê-lo para anunciar a presença dos veteranos combatentes do Corpo de Fuzileiros Navais, Comandos Amfíbio e Paracadistas do Rio de Janeiro. Estão em visita ao nosso plenário. São todos muito bem-vindos. Primeiro, cumprimentá-los a todos. Não sabia qual era o grupo que tinha chegado aqui. Agradeço ao senador, que está na presidência, Aníbal, de nos informar. E o Brasil tem uma dívida com tudo o que vocês fizeram por nosso país. Senador Rodrigo Wallenberg, depois o senador Aluísio. Senador Cristóvão, eu quero cumprimentar a V. Exª por retornar a esse tema. Eu confesso que, depois da reunião da bancada do DF, em que a grande maioria da bancada manifestou a sua contrariedade, o seu desconforto com a assinatura desse contrato, que o governador pudesse voltar atrás. Inclusive, naquele momento, houve um convite para uma reunião com a bancada de deputados e senadores do DF para tratar desse tema. Surpreendentemente, hoje saiu publicado no diário oficial o extrato desse contrato. Não diz respeito à bancada do DF, que decidiu, pela sua grande maioria, não comparecer a essa reunião por falta de objeto. Nós deveríamos ter sido consultados como representantes do DF e representantes da população antes da assinatura desse contrato, e não posteriormente para ouvir explicações do governador que são absolutamente desnecessárias, em função que já tivemos acesso ao contrato. E que nos deixa perplexos em relação à forma e ao conteúdo desse contrato. Senadora Luísio Nunes. Questionado, porque era um absurdo contratar uma empresa de Singapura, e nada contra a empresa, mas sem licitação, quando várias outras empresas internacionais e brasileiras detêm expertise para trabalhar o planejamento econômico, do planejamento estrutural do DF para os próximos 50 anos. O governador alegou, e não há nenhuma referência no contrato, no termo de referência, nenhuma referência ao fato de Brasília ser patrimônio cultural da humanidade. O governador alegou que nós estávamos todos equivocados, que isso não era um projeto urbanístico, isso era um projeto de desenvolvimento econômico, como se uma coisa não guardasse em relação com a outra. Mas, pasmem, na equipe de consultores do projeto não tem economistas, só tem arquitetos urbanistas e engenheiros. Como disse o senador Cristóvão Buarque, isso é muito grave, não há nenhuma responsabilidade com a questão ambiental, está lá expresso, não é obrigação da empresa nenhum estudo de impacto ambiental, nem nenhuma conformidade com a legislação local. Ou seja, ela pode estar simplesmente produzindo um frankenstein que não será, não poderá ser utilizado, porque não está em conformidade com a legislação local, e nós teremos perdido R$ 8 milhões, que é o que está sendo pago por essa consultoria. Mas há outras coisas estranhas. Primeiro, a demora que eu e o senador Cristóvão tivemos de receber as informações que não recebemos ainda oficialmente por parte do governo, já tem mais de 20 dias que fizemos essas solicitações, mas há algumas coisas estranhas. No próprio material encaminhado pela assessoria do governador para o coordenador da bancada, deputado Luiz Pitchman, está lá como se o contrato fosse assinado tendo como referência uma minuta, uma minuta de termo de referência elaborado pela Jurong, e não pelo governo do Distrito Federal. Uma minuta. Não é nenhum termo de... E há uma outra coisa estranha, pelo menos estranha, senador Cristóvão. No dia que o governo disse que o contrato estava disponibilizado na hora da reunião da bancada, porque até aquele momento não tinha disponibilizado nenhum documento, o governo disse, não, está no Facebook, pode entrar. E ali tinha o termo de referência da empresa Jurong encaminhando ao Distrito Federal, feito por um tradutor juramentado. Naquele documento, que até este momento está no Facebook, se o governo do Distrito Federal não retirar imediatamente, mas eu já copiei ele, a data é de 23 de outubro. Agora apareceu o mesmo documento com a data de 20 de setembro. É no mínimo esquisito. E como disse, Vossa Excelência, um documento que é importante restar que esse contrato, ele no mesmo dia, no dia 25 de setembro, ele passou por uma diretoria da Terra Cap, que tem o parecer do diretor, no mesmo dia passou pela consultoria jurídica, no mesmo dia foi aprovada pela diretoria colegiada e no dia seguinte pelo Conselho de Administração da Terra Cap. É no mínimo estranho uma pressa dessa para algo tão importante que diz respeito ao desenvolvimento do Distrito Federal para os próximos 50 anos. Portanto, eu quero registrar aqui mais uma vez a falta de transparência, a ilegalidade desse contrato, porque por mais que essa empresa tenha competência para fazê-lo, existem outras também que têm e, portanto, não cabe na exigibilidade de licitação. Por outro lado, como é que nós vamos promover, iniciar um processo de planejamento do Distrito Federal? Próximos 50 anos, sem que a comunidade do Distrito Federal, as entidades do Distrito Federal, do setor produtivo, do setor acadêmico, da representação popular, Câmara Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal, não tenham tido acesso a esse documento. Portanto, eu quero aqui cumprimentar o coordenador da bancada, o deputado Luiz Pitchman, que nos consultou hoje ao longo do dia e eu disse, não tem sentido, não tem razão para essa reunião, para discutir algo, um fato consumado, já que o governo do Distrito Federal publicou hoje no Diário Oficial o extrato desse nefasto contrato, que espero que os meios judiciais ou Tribunal de Contas evitem, porque não se pode planejar o desenvolvimento da cidade dessa forma. Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu que agradeço e aproveito para fazer também a referência ao comportamento corretíssimo do deputado Pitchman, que é o nosso coordenador de bancada do Senado e da Câmara, nesse episódio. Eu queria acrescentar, senador Rodrigo, que, e senador Luiz, a terra CAP, que eu volto a insistir para os que são de fora, é dona das terras e que vende essa terra para fazer projetos. É dirigida por um conselho, que tem representantes do governo federal e representantes do governo do Distrito Federal. A venda de um grande terreno, cujo dinheiro irá para o Estado, foi recusada a venda pelo Conselho, que fez o presidente, o governador, emitiu todos os representantes que são indicados pelo governo do Distrito Federal. E, dos representantes do governo do Distrito Federal, um se absteve e o outro renunciou, para não ser conivente com aquilo que está sendo organizado. Tudo é profundamente suspeito. O senador Rodrigo disse que tanto na forma como no conteúdo. Eu diria até também na sombra que se projeta a partir desse acordo. E eu concluo, senador, dizendo que não vejo como justificar essa macaqueação de abrir mão de todo o potencial intelectual que o Brasil tem, que Brasília tem. Brasília que foi projetada há 60 anos atrás, quase, por brasileiros e agora não é capaz. E por um concurso público, senador. E por um concurso público. Por um concurso público vencido por Lúcio Costa. Exatamente. Um concurso público. Não foi uma escolha do presidente Juscelino. Fez um concurso brasileiro. E agora fez uma macaqueação. Agora, tão grave é a substituição, pelo governo do Partido dos Trabalhadores, da privatização pela entregação. Porque o que vai se fazer aqui não é privatizar, é entregar. Vai se entregar terreno definido por uma empresa que nada tem a ver no espírito, que é fundamental na hora de planejar o futuro de uma cidade, é o espírito que essa cidade tem. Eu imagino uma empresa de Singapur ou de onde for, contratada para facilitar a vida no Rio de Janeiro e mandar derrubar o Pão de Açúcar. Porque para quem não é do Rio nem do Brasil, o Pão de Açúcar é só uma montanha, não tem espírito. Brasília, para quem não é daqui, uma das soluções é derrubar esses prédios de seis andares e construir de 20. Porque aí facilita a vida das pessoas viverem e vender e baratear os apartamentos. Mas tem um espírito a cidade. Esses caras de fora não têm. E essa coisa terrível de entregar os terrenos que são patrimônio do Distrito Federal para o dinheiro ser usado numa obra que é um estado de futebol, numa cidade que não tem tradição alguma de futebol ainda. Vai ter na próxima geração. Eu lamento muito que no dia do servidor público eu tenha elogiado os servidores e parabenizado e, ao mesmo tempo, tenha gasto quase toda a minha fala para criticar aquele que deveria ser o servidor número um do Distrito Federal e que não está sendo à altura do que nós precisamos.